E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Jean-Carlo Carlomanho, vulgo tio da turminha. E depois da vinheta, eu vou te mostrar o caminho pra você que sonha em ser um futuro milionário. Vem comigo! Começo de tudo é criar o hábito. Sim, isso mesmo. Você vai criar o hábito de juntar dinheiro todo mês. Mas, calma, calma, não precisa se desesperar. Assim como você criou o hábito de escovar os dentes e hoje nem considera isso um sacrifício, assim eu espero, você vai criar o hábito de juntar o seu dinheiro todo santo mês. Pra criar esse hábito, você vai sempre, sempre, sempre se pagar primeiro. Pagar primeiro? Como assim? Quando você receber o seu salário, sua pensão ou até mesmo a sua mesada, a primeira coisa que você vai fazer é separar o dinheiro que você vai guardar. Tá, mas é qualquer quantia? Não! Você vai guardar pelo menos, meu amigo, 10% do que você ganha. Você vai pegar esse valor e vai depositar num investimento. Pode ser uma poupança, um tesouro selic, algo do tipo. E o mais importante, você não vai mexer. Não vai mexer mesmo, hein? Vai deixar guardado pelo tempo que for necessário. E essa é a sua grande vantagem. Ó, estudante! Ó, criança! Ó, adolescente! O tempo! O quanto antes você começar a guardar, menos dinheiro você vai precisar poupar pra alcançar a sua fortuna. Porque o longo tempo vai fazer o seu dinheiro render pra você. Ó, Dante! Vai gravar com o pai. Olha aqui, o papai tá lindo, ó. Olha aqui, ó. Olha lá o Dante, ó. Oi! Onde é que eu tô? Pra aproveitar essa vantagem, você vai precisar começar agora. Bora colocar em prática, então? Saudações! E até breve, galera! Vida difícil. Vou me jogar no trabalho, ok? Ah!